Hey pessoas, que alegram minha vidinha toda, tudo bom com vocês? Bom, eu espero realmente que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um especial de 16k, gente. Muito obrigada do fundo do meu coração, tá? Eu nunca imaginei que algum dia eu chegaria aqui e sério, eu tô muito feliz, vocês não têm ideia. Cara, olha isso, gente, 16k, eu tô muito feliz, eu não tenho nem palavras pra agradecer, gente. Muito obrigada de verdade. E gente, aproveitem pra passar nesse vídeo depois que vocês terminarem de assistir esse, tá? Mas enfim, gente, vocês não têm ideia, eu tava muito ansiosa pra bater essa meta, gente, porque é uma meta super alta e eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. E aí, gente, eu fui jogar. Aí do nada começou a chegar um monte de mensagem, um monte de comentário falando Lu, parabéns, você merece muito mais, parabéns, parabéns. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu entrei no YouTube, cara, eu bati 16k, eu tô sem palavras pra agradecer, muito obrigada mesmo. Então é isso, gente, vamos parar de delongas e bora pro vídeo. Bom, gente, como vocês leram aí no título, tá? Eu vou tá fazendo um especial de 16k, gente. Eu não lembro se eu fiz especial de 15, 14, 13, 12k de inscritos, tá? Eu acho que eu fiz, gente, mas enfim. O especial de 16k, gente, vai ser respondendo perguntas, gente. Só que eu peço que seja, no mínimo, três perguntas pra mim, né? Três perguntas pra cada pessoa. Tipo, cada pessoa me faz três perguntas, tá, gente? Pra eu conseguir responder o máximo de pessoas. E, bom, gente, não é pra ser perguntas desconfortáveis, tá bom? É pra ser perguntas comuns, sabe? Tipo, biscoito ou bolacha? Qual é a sua favorita? Esse tipo de pergunta. Se vocês quiserem, eu posso sim fazer um vídeo respondendo perguntas desconfortáveis. Só que o vídeo de hoje vai ser só perguntas comuns. Mas, enfim, gente, pode ser que o vídeo respondendo as perguntas saia amanhã ou saia só alguns dias depois, tá? Porque eu quero dar um tempo pra vocês comentarem as perguntas, tá? Pode ser qualquer pergunta, tá, gente? Só que, no mínimo, três perguntas por cada pessoa. Gente, sério, eu tô muito feliz. Muito obrigada, gente. Não tenho nem palavras pra agradecer. Gente, vocês também não têm ideia. Quando eu bati seis inscritos no meu canal, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque, tipo, o meu canal, ele tava indo bem devagarzinho, tananã. Aí, gente, quando eu bati seis inscritos, eu fiquei muito feliz. Quando eu bati cem também, gente, eu fiquei muito feliz também. E quando eu bati, gente, um mil, eu também fiquei muito feliz, cara. Porque eu adoro fazer as pessoas felizes. Eu adoro ensinar pra vocês o que eu aprendi e fazer vocês aprenderem também. Pra vocês poderem passar pra frente. Isso é incrível, é incrível poder ajudar todos vocês. Então, se você tá pensando em desistir, não faça isso. Porque se você desistir, você nunca vai conseguir o que você quer, entendeu? Você tem que sempre seguir em frente. Vai ter momentos ruins? Vai. Vai ter momentos difíceis? Vai. Mas também vai ter momentos de alegria, momentos legais, sabe, gente? E é muito legal. Então, eu recomendo você não desistir do seu canal. Seguir sempre em frente, tá bom? É ensinar pra eles o que você sabe. Porque isso é super legal, é super legal mesmo. Então, gente, eu tô muito feliz, muito obrigada a cada inscritinho, cada inscritinha que se inscreveu, que me ajudou, que deixou o like nos vídeos, gente. Porque eu adoro quando vocês deixam um like, sabe por quê? Porque aí eu posso trazer mais vídeos relacionados àquele conteúdo e trazer mais vídeos que vocês gostam também, né, gente? Então, se você quer que eu traga algum vídeo aqui pro canal, comenta, tá, gente? Pode comentar, porque eu adoro quando vocês me pedem vídeo, gente. Porque eu posso ensinar vocês a fazer coisas diferentes, coisas novas. Então, gente, foi mais um sonho realizado essa meta de 16K, tá bom? Eu literalmente nunca me imaginei com essa meta, tá, gente? Eu estou muito feliz mesmo, do fundo do meu coração. Muito obrigada, eu amo muito todos vocês. E sem palavras pra agradecer, sabe? Eu não tenho, não sei o que falar, gente. Muito obrigada. Mesmo você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Se você não é novo no canal, seja sempre bem-vindo a todos os vídeos, tá? Porque eu amo ter vocês nos meus vídeos. Essa meta é uma meta muito alta pra mim. Pode ser que pra algumas pessoas seja uma meta baixa, mas pra mim é uma meta muito alta, gente. Porque eu amo fazer vocês felizes, então muito obrigada de novo. E, gente, se vocês quiserem passar nas redes sociais do canal, elas estão todas aqui nas descrições dos vídeos, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí a palavra secreta, que é a hashtag melancia, tá bom? Três perguntas por pessoa, porque eu quero responder o máximo de gente, tá bom? Menos perguntas desconfortáveis, tá, gente? Perguntas comuns. Então foi isso. Um super beijo. Amo muito todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!